Galera, promessa aqui, promessa, não vai bater, por isso vai ser uma promessa, se esse vídeo aqui bater 50, 50 mil likes, eu prometo que eu faço vídeos de Minecraft todos os dias, é sério galera, eu não tô brincando, eu tô falando na moralzinha mesmo com vocês, se esse vídeo bater 50 mil likes, mano, eu faço vídeos de Minecraft todos os dias. Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, depois de muito tempo galera, mas cara, aconteceu várias atualizações em Minecraft, é 1.14, me fez ganhar vontade novamente de gravar, tá ligado? E tem agora várias texturas que tem aqui mano, novas, a gente tá usando galera, Ray Tracing, tá? Estamos usando aqui 3 texturas e cara, eu queria mostrar elas pra vocês, olha que lindo que a gente tá com essa textura de ouro mano, eu adoro ouro, sério mano. Tá tudo muito bacana e eu quero fazer um tour por aqui pra mostrar tudo pra vocês, nós estamos aqui no nosso servidor galera, o servidor Craft Extreme, beleza? É uma espécie de BT Craft novo, tá ligado? A gente tá jogando aqui tudo que é construído aqui galera, é no Survival, então se vocês quiserem que a gente mostre, que eu mostre esse servidor aqui pra vocês, deixa aí muito like mano, aperta aqui o dedão no like aqui ó, é de graça, não dói seu dedo, dá o like e ajuda aqui o tio Venom. Então cara, se você quiser que a gente volte com os conteúdos de Minecraft, mostrando o servidor, jogando o Survival e por aí afora com os amigos também, Minecraft com os amigos é muito importante, multiplayer. Deixa seu like aqui mano, que eu vou saber, caraca, o pessoal, os extremes tão querendo que a gente traga, volte aqui com o Minecraft, conteúdo de Minecraft no canal. Mano, olha que linda essa armadura de ouro mano. Bom, estamos usando aqui três texturas, essa armadura aqui de ouro foi um complemento que o Owen que fez galera, eu vou mostrar aqui as texturas que estamos usando e também o shader, beleza? Olha só, as texturas que estamos usando, estamos usando a Ansoia R9, beleza? De 1024. Essa aqui é a armadura de ouro, porque ela não tem essa armadura de ouro assim, brilhante, bonita, com ray tracing, tá ligado? Então a gente precisa usar a textura do Anki e estamos usando também aqui a Ultimate, beleza galera? 1024. E pra dar essa coisa linda, maravilhosa, gostosa, vocês estão vendo aqui, estamos usando o shader seus PTGI E8, beleza? Vou mostrar tudo pra vocês aqui, cada bloco, cada coisa diferente que tem por aqui. Olha essa mesa mano, olha essa mesa, eu vou dizer pra vocês o que é esse bloco. Olha aquele bloco ali atrás, aquele bloco ali de esmeralda, flor do campo. Beleza galera, eu não posso começar a jogar Minecraft que eu fico doente, a doença entra aqui e cara, eu fico doente. Bom, deixa eu colocar aqui a armadura de ferro pra vocês verem como que ela fica bonitinha também, galera. A armadura de ferro também, olha, olha galera, olha, olha, cara. O Anki, por favor, faz atualização pra armadura de diamante mano, sério. A armadura de diamante ela vai ficar muito fera também mano, caraca. É galera, a gente tá jogando tudo aqui no talo, vocês sabem que a gente tem um PC da NASA, tá ligado? Nosso PC é muito forte mesmo. Ih cara, dá pra gente jogar tudo, olha essa espada velho. Mano, caraca, vocês nem repararam a espadinha na minha mão, olha a espadinha aqui. Ah, eu faço assim e ela some. Mas velho, tá tudo muito bonito, tudo muito vibrante, tudo muito brilhante. Eu não tenho palavras pra falar sobre essa textura. Olha esse bloco de quartzo, galera, se liga. Ele tá todo trabalhado, isso aqui é um quartzo talhado, tá ligado? Dá 1.14. Talvez ele tenha saído antes já também. E cara, ele ficou muito bom. Ah, tá ficando de noite, não fique de noite mano. Tá, M7 Day. Deixa eu mostrar pra galera tudo que tem aqui de bonito e excelente. Olha o bloco de ferro, galera. Esse aqui é um bloco de ferro, beleza, da textura. Esse aqui é o bloco de ouro, eu adoro ouro. Se bem que eu acho que o bloco de ouro, a armadura de ouro em si, que o Wank fez, ficou mais bonito do que esse bloco de ouro deles aqui, galera. Se liga só. O Wank me mostrou e falou, aí Veno, o que tu acha? Falei, Wank, deixa um pouquinho mais amarelo. E assim ele fez, galera. Colocou um pouquinho mais amarelo. Então se liga. Na cor da armadura e na cor do bloco que aparece ali. O bloco ali atrás da gente é o bloco de ouro, beleza? E a nossa armadura é uma armadura de ouro, velho. Só que a armadura tá muito mais bonita do que o bloco, né? Crédito pro Wank, tá muito lindo. Mano, faz o de diamante, por favor. Essa mesa e essas cadeiras, galera. Isso aqui é uma bigorna rachada, beleza? E essa aqui é uma bigorna danificada. A bigorna normal, tipo, a gente usa ela a primeira vez. Depois que usou a primeira vez, ela vai virar a mesa, beleza? A gente continua usando, ela vai virar a cadeira, beleza? Bigorna usada e bigorna rachada, mano. Olha só, ela é assim. Ela é assim, ó. A bigorna danificada, perdão. Ela é assim e eu coloquei aqui duas bigorna, uma de frente pra outra. Fizemos uma mesa gigantescamente gigante. Essas aqui são as portas de ferro que elas também estão refletindo e tá muito bonito, mano. As portas de ferro, mano. Olha o tamanho do puxador. E o puxador, galera, tem dos dois lados, tá? Tem do lado de dentro e do lado de fora. Esse puxador aqui ficou simplesmente espetacular. Esse tipo de madeira aqui também mudaram, galera. Madeira de carvalho, de pinheiro, por aí afora, tá ligado? Essa aqui é a madeira que eu vou vir aqui pro lado do sol, pra vocês verem. Quando o sol se for, meu amor... Olha ali, galera. Essa madeira aqui eu acho que ela é mais linda de todas, velho. Cara, ela parece cerejeira, tá ligado? Quem conhece de madeira... Eu trabalhei muito tempo com madeira em Portugal. E isso aqui é faia, tá ligado? Essa madeira aqui é faia. Isso aqui é um compensado, beleza? Olha o detalhe do compensado. A partezinha aqui, ó... Meio que queimado de passar na serra, tá ligado? Tá muito bom, velho. Tá tudo muito bom. A areia, galera... A areia, ela tem uma propriedade diferente de todos os blocos. A areia... Vocês sabem que a areia voa, né? Tem uns grãozinhos de areia. Então, olha só. Ela entra um pouquinho... Olha aqui, os restiços de areia nos outros blocos. Faz de conta que passou aqui um vento e, tipo, puf... Entrou dentro dos outros blocos. Mas não é em todos os blocos que a areia entra. Isso aqui é pedra luminosa, beleza, galera? Olha aqui. Na grama mesmo, a areia não passa, tá ligado? Ela entra em alguns determinados blocos só que ela entra. Mano, esse quartzo... Galera, escreva aqui nos comentários qual o bloco mais bonito que tem aqui, que vocês acharam da textura, beleza? Eu vou mostrar todos eles e eu quero saber de vocês, a opinião sincera de vocês, qual é o bloco mais bacana. Eu acho, mano, ou é esse aqui, o quartzo do talhado, beleza? Ou... Mano, isso aqui tá muito lindo. Esse bloco de esmeralda, ele tá muito bonito assim, brilhante, tá ligado? Bonitão, muito fera mesmo. E aqui temos as nossas armaduras, mano, que eu coloquei aqui no armor stand, tá ligado? E tem aqui a armadura de ferro, beleza? Que é já da própria textura. A de ouro, que o Wank fez as modificações. Diamante e... Esqueci o nome disso. De malha, beleza. A de diamante, mano. Imagina a de diamante assim, mano. No estilo da de ferro e da de ouro. Mano, vai ficar espetacular. E a água, nem preciso falar da água, né? Nem preciso falar da água, velho. A água tá simplesmente fenomenal. Minecraft é um jogo incrível, mano. E a 1.14 me fez ganhar a vontade de jogar Minecraft. E eu tô jogando Minecraft, galera, todos os dias. Não estou postando vídeos. Quero fazer isso. Se eu tiver o apoio de vocês, mano... Galera, promessa aqui. Promessa. Não vai bater. Por isso vai ser uma promessa. Se esse vídeo aqui bater 50, 50 mil likes, eu prometo que eu faço vídeos de Minecraft todos os dias. É sério, galera. Eu não tô brincando. Eu tô falando na moralzinha mesmo com vocês. Se esse vídeo bater 50 mil likes, mano, eu faço vídeo de Minecraft todos os dias. Porque atualmente, a gente não tá... Eu tô fazendo live todos os dias, tá ligado? Todos os dias tem live. Eu faço live todos os dias. No mínimo, 3 horas por dia, beleza? Mas o canal aqui do YouTube tá parado. E eu gostaria de poder voltar. Mas, cara, eu gosto muito de ter o apoio de vocês, mano. Então, vamos lá. Se você não deu like ainda, dê seu like aqui, mano. Que tá na hora. Se liga nesse Obsidian. O Obsidian, galera, não sei se vocês já viram uma pedra de Obsidian na vida real. A pedra de Obsidian, é assim, cara. Eles fizeram o bloco de Obsidian. Igualzinho é a pedra de Obsidian na vida real, tá ligado? Tá muito igual, mano. Tá muito igual. Quem já viu vai falar. Caraca, aquilo ali é um Obsidian de verdade. Que tá dentro do Minecraft. E é, galera. E é. Esses aqui são vários tipos de... Diferentes tipos de vidro. Esse aqui é o vidro normal, né? Aí temos, tipo, o vidro cinza. Eu acho que é esse fosco aqui. E temos vários tipos de vidro que ele dá um efeitozinho diferente. Ali atrás eu coloquei a pedra luminosa. Só pra vocês verem o efeito que ele dá, mano. Olha só. Esse aqui é o vidro roxo, beleza? Esse aqui é o azul claro. Mano, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Essa textura aqui... Ai, mano. Isso aqui, galera, é um bloco de concreto de ciano, beleza? Vocês sabem que a gente fazendo blocos concretos dá pra colocar cores neles. E transformar em vários tipos de blocos de concreto. Que eu acho os blocos concretos os blocos mais bonitos. Esse aqui é de ciano, galera. Esse aqui, tipo, é o quartzo talhado. Nós tínhamos também... Deixa eu ver se eu tenho por aí. Ah, temos aqui sim, galera. Temos aqui o bloco de concreto branco. Ele tá muito bacana. Esse aqui é o concreto branco. Deixa eu ver se aqui tem sol. E a gente precisa pegar os detalhezinhos dele, mano. Olha ali. Ó. Parece que o pedreiro passou aqui a colher dele, tá ligado? E ficou esses rabisquinhos aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá muito fera. A grade, mano. Olha essa grade. Sério. Dá pra fazer janelas com essa grade aqui. A grade de ferro ficou fenomenal. Fantástica mesmo. Cara, eu tô amando essa textura. Eu tô fazendo live todos os dias com essa textura, galera. Se liga na porta de pinheiro, velho. Olha aqui. Ela tem um puxador gigante aqui na parte da frente. E também, esse puxador, ele tá na parte de trás, mano. Tem puxadores dos dois lados. Essa porta de pinheiro, mano. Olha só. Ela tem um pedacinho de vidro aqui, tá ligado? Igual aquelas portas gigantes daquelas casas bonitas de rico, tá ligado? Então, pelo menos, no Minecraft, a gente pode ser rico, tá ligado? E lá dentro eu coloquei o bloco de quartz talhado, mano. Aqui tá muito bonito. Ficou muito interessante. Isso aqui é uma trapdoor. Ela tá imitando o ferro mesmo, tá? Mas é uma trapdoor, olha. A trapdoor ficou muito bacana, velho. Muito da hora. Galera, dá pra fazer construções fantásticas usando essa textura aqui, que ela vai ficar muito, muito, muito igual à vida real, velho. Ela tá em atualização ainda. Não tem todos os blocos. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei vários blocos. E só alguns que pegaram, que eles mexeram. O granito eles mexeram, galera. Olha aqui. Isso aqui não parece uma pedra de granito na vida real. Dependendo do ângulo do sol, ele vai ficar brilhando muito. Vai ficar uma coisa fantastique. Sério. O bloco de... Cadê? De lápis lazuli. E o redstone, eles estão com uma propriedade diferente, galera. Que propriedade, estou vendo? Eles estão brilhando no escuro, tá ligado? Olha esse efeito aqui da areia, mano. Sério. Olha esse efeito aqui da areia. Olha os pinguinhos de areia vazando por outros blocos que o vento tá levando, olha. Mano, a areia ficou muito fera. Olha aí. Esse aqui é o bloco de areia. Normal, velho. Eu coloquei até ele aqui pra vocês verem as ondinhas. No deserto, isso aqui fica a coisa mais linda do mundo, mano. A gente tá aqui num pedacinho que eu queria mostrar pra vocês como que é tudo, né? Deixa eu colocar o DJ de novo. Beleza. É que é tudo na hora. E, galera, esse servidor aqui, ele é todo survival, tá? A gente tá jogando ele em todo survival. Não tem criativo pra nada. Tem várias criações épicas. Tá ali um Big Bang muito bacana. Tá aqui o barquinho da Isa. Olha lá o mármore que eu falei, galera. O granito. O granito tá fenomenal, mano. Tá fantástico mesmo. Se vocês quiserem... Ai, caraca. Ah, magma. Beleza. Bloco de magma. Você já tava com saudade de eu tomar susto no Minecraft, né? Mano, olha. Olha isso. Jogar um Minecraft, mano. Sério. Sério. Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Se liga aqui nessas folhinhas aqui de carvalho, mano. Essas folhinhas aqui. Eu salvei o erro de carvalho. Olha os detalhes dela, velho. Das árvores, tá ligado? É as folhas das árvores. Algumas árvores vão ter essas folhas aqui. Não sei se tem alguma árvore aqui por perto que a gente possa mostrar. Acho que não. Olha aí a graminha também. A grama tá muito bonita, galera. Eu detesto grama, mas a grama... No Minecraft. Na vida real eu amo grama. Mas aqui, mano, com essa textura a grama ficou muito legal, velho. Tá muito bonita. Essa textura aqui... Cara... Eu amo, eu tô amando jogando. Jogar Minecraft com essa textura. Eu vou colocar aqui de noite só pra vocês verem a propriedade do redstone e do lápis lazuli. Pra vocês entenderem o que eu tô falando quando eu falei que ele brilha, tá ligado? Olha só. De noite, olha, o redstone já tá brilhando. O lápis lazuli também tá brilhando. Vocês vão ver isso melhor, galera. Dentro da água. Se liga só. Eu coloquei ali, olha lá. Caçamba. Maldito. Ali. Mano. Se isso não for perfeição, eu não sei o que é. Essa água com as carpas aqui nadando, salmão nadando aqui boladinho, água transparente. A areia ondulada lá dentro, com esses blocos azul e o vermelho aqui. Sério, isso aqui abriu um leque, galera. Gigante. Pra quem usar essa textura. Pra poder criar as coisas, fazer construções épicamente épicas aqui no Minecraft. E tá tudo muito lindo, mano. Vamos colocar de dia de novo. Vamos dar... Vou mostrar um gostinho aqui pra vocês de servidor. Se vocês quiserem, galera. A gente... Como eu falei. Vamos bater 50 mil likes. Meu Deus, sério. Ai, meu Deus. Doença rara. Se não deu seu like, mano. Se você acha que vale a pena, que compensou a estar assistindo esse vídeo. Dá seu like aí agora, mano. Ajuda aqui o tio Venom. Olha essa escada aqui em 3D, galera. Essa madeira aqui foi a que eu achei mais bonita, galera. Foi a que eu achei mais bonita mesmo pra fazer tudo. Tanto o bloco dela normal, quanto a escadinha, tá ligado? Aqui em 3D. A porta e tudo aí de fora, mano. Olha só. Mano, tá sensacional, mano. Tá sensacional. Olha esse mundo, velho. Batizamos o nome do nosso mundo de Craft Extreme, beleza? Se você é um Extreme aí... Olha, mano. Aquilo lá é a torre do Saddam, mano. O Saddam fez a torre do Castlevania, mano. Aqui pra gente. Eu vou mostrar um pouquinho do servidor só pra dar uma pontinha de delícia aqui pra vocês, beleza? Vamos aqui na frente. Esse aqui é o barco da Isa. Guarca Montanha Russa. Ele também é a Catedral. A casa que o Xandinho tá fazendo. Aquela casa ali é do Siegfried. Siegfried, eu acho que ele fez a melhor construção do servidor que aquele lá, mano. Eu não vou lá agora não pra vocês verem. Juntamente com o Saddam, que fez o castelo do Castlevania. O Siegfried fez o portal Duo, o World of Warcraft, beleza? E o Saddam fez aquilo lá, mano. Esse mapa tá lindo. Essa aqui é a minha casa, beleza? Que ela tem uma passagem secreta. Aqui eu tava testando o tipo de madeira que eu ia colocar nela com essa textura. A madeira normal, essa aqui é faia, beleza? Vamos colocar, falar o nome direito na vida real. Isso aqui é cerejeira, mano. Isso aqui é uma madeira de cerejeira. E eu tinha feito ela de todo descompensado, porque na outra textura esse compensado aqui tava muito legal, velho. Mas, mas, resolvi tirar e colocar essa outra. Mano, essa cadeira aqui, velho. Essa cadeira aqui, mano. Olha o couro da cadeira, velho. Olha essa armadura, mano. Sério, galera, sério. Vamos lá. Se esse vídeo aqui bater realmente 50, 50 mil likes, a gente volta a fazer vídeos todos os dias aqui de Minecraft, beleza? Vamos combinar assim. Eu sei que é muito difícil, é impossível. É impossível, porque eu já não posto há muito tempo aqui no canal. Não vamos chegar nem a 10% disso. Mas se chegar, por acaso, por algum milagre do universo, a gente chegar a 50 mil likes, mano, eu volto a postar vídeos todos os dias aqui de Minecraft, beleza? 50 mil likes em um dia. É, galera. Temo que dificultar a vida de vocês também. Eu tô fazendo live todos os dias, galera. Se quiserem aqui acompanhar a minha live, se tiverem, tipo, com saudade do Tio Venom, mano, acompanhem as lives que a gente faz, beleza? Hoje mesmo vai ter live, beleza? Mano, e esse servidor aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, que eu dei um passeio, faço um tour aqui. Tem construtores extremamente bons, mano. Juntamos um grupo de amigos e viemos construir todo mundo aqui, beleza? Pessoal, o nosso vídeo, ele vai ficar por aqui. Muito, muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram aqui. Um grande abraço. Fiquem bem! Meu Deus, que doença, mano. Doença rara, meu Deus. Eu tô doente.